Oi, olá, olá. Gente, envio só por ônibus de excursão, tá? Correio, quem quiser, pede a minha assessoria aí, na descrição do vídeo eu vou deixar o meu telefone, os telefones da... Todos esses WhatsApp tá atendendo? Um, dois, três, quatro WhatsApp. Qual? O que termina com meia-meia. O que termina com meia-meia, ela falou que tá sempre atendendo, tá? Os outros, vocês vão tentando. Gente, vestido longo, de liganete, que é aquela malha fria, gostosinha, que não amassa, não dá bolinha, não encolhe, por 20 reais. Olha, 20 reais. Esse tem um babado. Tem dois modelos, o com babado e o com botãozinho, que é esse daqui de botãozinho, ó. Aí, dos dois modelos, vai ter várias estampas. O longo está 20, ele vai vestir até o 46, era tamanho único, mas veste até o 46. E o curto tá 15, inclusive, você tá grávida e tá usando um, né? Posso te mostrar da pessoa do papado? Olha, gente, ela tá usando um, ela tá grávida, olha só. Que lindo, 15, 15 reais, gente. E vai ter várias cores. E pode, tem, tem, você pode escolher. Esse, você pode escolher esse de alcinha, né? Ou de babado. São dois modelos, tanto no curto, quanto no longo. 15 reais o curto, 20 reais o longo. E as estampas. É bora, não é maior, não é maior. Não, não, não. É maior. É bem, eles da frente, a frente da roda. Olha aí, gente, eu gravo de tudo nesse Brás. Moda boutique, moda dia a dia, moda gestante. Vocês não podem reclamar, hein? Beijo, até o próximo. Tchau, 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 tchau.